Chamado urgente, direto do Mato Grosso. Vocês se lembram desse caso? Nós mostrávamos ontem a menina Ana Luísa que desapareceu de casa. Ana Luísa sumiu de casa e foi gravada por uma câmera de segurança circulando nas imediações de casa. Pode dar o circuito de segurança, por favor. Por volta de uma hora da manhã da madrugada do dia primeiro desse mês. Essa é a última imagem de Ana Luísa em vida. Vocês se lembram que ontem também nós anunciávamos que um rapaz de 15 anos havia sido detido pela polícia, suspeito desse abuso sexual. Pasmem. Informação agora é que ele acaba de confessar o assassinato de Ana. Está na delegacia nesse momento, segundo informações, assinando o termo de confissão. E mais, parece que essa menina de 13 anos que foi brutalmente assassinada esperava um filho dele. Põe no ar. O menor de 15 anos de idade, que teria sido a última pessoa com quem Ana Luísa, de apenas 13 anos de idade, teria conversado antes de ser brutalmente assassinada, foi apreendido pela polícia judiciária civil, aqui de sorriso, apontado como principal suspeito de ter tirado a vida da menor. As testemunhas principais demonstram que elas ficaram com o menor de idade até meia-noite 40 e ele não tinha, não apresentava nenhum tipo de lesão. Ele não estava mancando, ele não estava com nenhum tipo de machucado. No dia seguinte, ele aparece com um pé muito inchado e mancando, não aguentavam dar direito. Inclusive, chegou aqui na delegacia mancando. E nas suas mãos tinham furos, furos de lesões que eram compatíveis com o instrumento utilizado no crime. Segundo informações, a adolescente teria tido um relacionamento com esse menor há algum tempo. Porém, há alguns dias ela teria apresentado sintomas de uma possível gravidez e teria informado, então, esse menor, né, da suspeita dessa possível gravidez. Nós fizemos o pedido de todos os exames, inclusive o exame beta-HCG, porque existe a possibilidade dessa menina estar grávida do seu algoz, do menor que seifou com sua vida. Então, como existe essa possibilidade, nós pedimos o exame de beta-HCG e estamos aguardando o resultado da perícia. Os peritos também encontraram um fio de cabelo em cima do corpo da menina. Esse fio de cabelo vai ser feito a confrontação também. O menor, mesmo diante de fortes indícios aí que apontam a sua participação, ele nega que tenha cometido o crime. A polícia civil ainda investiga se há a participação de uma segunda pessoa, já que esse crime foi tão brutal. O perito também esclareceu para essa autoridade policial que compareceu no local de crime, ele explicou que, pela cena do crime, ela ainda tentou correr. Ela tentou correr, quando recebeu a paulada, ela tenta correr, por quê? Pelos vestígios de sangue. E, em seguida, ela é alvejada mais vezes e acaba desfalecendo. Sendo assim, foi compatível também com a lesão do pé dele, porque ele pode ter, certamente, tentou correr atrás dela no momento em que desloca o pé e as lesões na mão, compatíveis com o instrumento que foi uma ripa de madeira que utilizaram e utilizou-se para acertar a cabeça dela. E como os elementos de prova que surgiram até esse momento são tão robustos que não teve outra alternativa a não ser fazer o alto de apreensão em flagrante desse menor, porque os elementos de prova já concatenaram para uma única direção. O celular da menina, vocês conseguiram encontrar? O casaco que ela estava usando é desse menor? Conseguimos. O celular não foi encontrado da menina. O casaco era da irmã dela. Ela estava com o casaco de sua irmã e o celular ainda não foi localizado, não. Algumas testemunhas autorizaram a extração de dados e nós também já começamos a análise dentro dos dados desse celular. Ele nega a prática do crime, diz que não é, porém contra fatos não há argumentos, né? Quando temos muitos elementos de prova, fica difícil a pessoa negar. Mesmo ela negando ou não negando, as provas vão concatenando numa mesma direção. Muito bem, olha, infelizmente nesse país o menor não vai ter o que merece, né? Infelizmente, porque se fosse um país decente, esse menor entraria na cadeia e sairia jamais, só depois morto de velhice. Jamais.